Oi, Ney, tudo bem? E aí, gente, como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal, vai ser um vídeo curto, mas a gente não poderia deixar de mostrar pra vocês esse momento tão mágico que hoje é o aniversário do Guel. Finalmente chegou o dia do aniversário do Miguel, um dia muito esperado por a gente, né? E um dia que a gente foi o dia de realizações, foi o dia de nascimento dele, e a gente tá muito, muito ansioso que a gente vai dar o presente dele. Será que ele vai gostar? Será, gente, vocês sabem o que é, mas ele ainda não sabe, ele não sabe, ele ainda tá dormindo, por isso que eu tô falando bem baixo. Não tem nem ideia. Ele não tem ideia, mas por isso que eu tô falando bem baixo, tá bom? Então vou mostrar pra vocês como ficou organizado aqui, como a gente arrumou direitinho. A gente ficou dessa forma aqui, ó, e já comprado já isso aqui, aí eu coloquei as coisas todas aqui dentro, e principalmente, olha, gente, como é que ficou. Mas eu coloquei bem escondidinho assim, aí tem batata, pinho, tudo o que ele gosta, olha. O joguinho. É, o joguinho dele tá aqui, olha. Ele vai pensar, gente, que é esse joguinho aqui, tá? Mas no caso, está aqui atrás. Aí, ó, tem as coisas que ele gosta. Eu comprei, gente, como vocês viram, foi mais quantidade, mas eu coloquei só esse daqui mesmo, tá? Uma coisa que ele estava com muita vontade de comer era isso aqui, mas eu coloquei, tá congelado, mas eu botei aqui só pra poder enfeitar. Tem a Nutella dele aqui, o hambúrguer que ele ama, e essas coisas todinhas, assim que ficou, ó. Parabéns pra você, dessa batata querida, muitas felicidades. Dá pra ver, ó, irmão. Parabéns, filho. E de novo. Muitas felicidades pra você. Deixa a mamãe falar uma coisa pra você. Vamos falar uma coisa pra você, olha só. Mamãe e papai tem uma coisa pra falar pra você. Que mamãe fala isso diariamente, você sabe o quanto você é importante na nossa vida, o quanto a gente ama você, tá bom? A mamãe sempre vai estar com você, independente de qualquer coisa. Olha pra mamãe, filho. Dá um abraço na mamãe. Mamãe, eu vou ser muito, muito, muito de desejo de melhores coisas desse mundo, tá, meu filho? Pode começar? Tá, mamãe, olha só. Deixa a gente ver pra lá. Foi uma coisa simples, ó. Você sabe que a mamãe estava sem dinheiro, tá bom? Mas tudo que tá aqui, ó, papai e mamãe comprou com muito amor e muito carinho pra você. Porque você merece. Ei, ei, ei. Amor demais, amor demais. Calma. Calma, filho. Calma. Olha, tem que pesquisar aqui tudo direitinho e vai falando as coisas, tá? É. Então vamos lá, calma aí, vamos ver. Essa por aqui. Começa por aqui, o que que é isso? Já descansa. Aham. O que que é isso, filho? Calone. Aham. Calone de leite. Sim. Fala alto, pro pessoal ver, filho. Calone de morão, pedaço de morão. Aham. Você gosta? Gosto. Gostei. Uma tela daquela grandona. Isso. Da média, na verdade. É. Mas a da grandona. Da grandona, é. Suco de uva. Aham. Galoninho. Galoninho de morão. Ih, delícia aí, filho. Fico de laranja. E olha o que que a mãe botou aqui. Hamburguer. Hamburguer. Vai tomar café com hamburguer hoje? Vai tomar café com hamburguer. Joguei. Videogame. Gostou, filho? Gostou. Ó, esse copo aqui tá vazio, mas é copinho, ó, Nuno. É combinando com o balde de pipoca, mas ele fala pra você. Me suquei. Me suquei. Vamos lá. E churros? Você não queria churros? Vai comer muito churros agora. Agora vamos começar por aqui. Calma. Eu quero ir no meu copo. Calma. Vai botar no seu copo? Tá bom. Bota assim. Um. Batata, bimbo. Um. Quinze, no outro, dois. Esse aqui vem do outro. Isso? Sim. Dentadura. É, nunca vi essa nenhuma. Tá de dentadura, filho. E mais o quê? E mais o quê? Que que é isso? Celular? É de quem? É de quem o celular? Tá mentindo. Tá mentindo. É de quem? É de quem esse celular? É eu. É seu, filho. Agora você tem o celular. Eu tenho o celular? Pra você fazer o quê agora? Qual é a senha? Você jogar agora. Você gostou? Muito ou pouco? Você vai terminar de ver as coisas, não. Nem quer mais saber das coisas, né? Fala lá pro pessoal. Já vai jogar pro pessoal? Ainda não. Você vai comprar o celular. Ah, fala pro pessoal. Não, fala pro pessoal. Gente, agora vem o celular. Gostou? Você gostou? Fala pro pessoal. Tá todo mundo ansioso, quer saber a sua reação, filho? Gente, mãe. Você falou que ainda não tinha dinheiro? Pô, mãe comprou. Mãe, pai comprou você. Fini. Ah. Fini. Mostra essa celular lá pro pessoal. Vai lá, mostra agora. Vê se você gostou dessa cor. Eu sei. Agora vai lá, mostra pro pessoal. Fala o quanto você gostou, filho. Eu gostei muito, mãe. Gostou muito? Vem cá, mamãe. Dá um abraço na mamãe. Parabéns. Parabéns, tá, minha filha? Parabéns, Gabriel e papai também. Vou fazer a minha conta. Parabéns. Você merece, tá? Esse aqui também era seu, ó. Mas eu sei que você preferiu esse aí. Mas guarda a sua caixinha. Cuida do seu celular, por favor. Cuidado pra não cair. Já tá até com película. Tá, meu filho? Gente, e assim finalizamos, né? O café da manhã, surpresa do Miguel. Como vocês viram, não foi um café da manhã. A gente queria colocar mais gordices. E coisas que ele gosta mesmo. Então hoje ele vai tomar café, se ele quiser, com esse hambúrguer. Um dia. É, ou churros. A gente vai ver o que ele vai comer. Hoje ele merece. É o dia do aniversário dele. Ele está aqui ansioso, como vocês podem ver, com o celular. Era uma coisa que, ele está com medo doido pra poder instalar tudo. Ele estava querendo muito, 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 muito. E mesmo até necessidade pra ele ter um WhatsApp pra poder eu conseguir me comunicar com ele. O que você tem pra falar, filho? Ai, muito legal. O que você tem pra falar, filho? Ela é sua mesma? Vai, fala, filho. Pequeno. Ué, fala, agradece. Obrigada. O que você tem pra falar, filho? Obrigada, mãe e papai. Ah, você gostou do seu celular? Gostei. Isso aí. Então, gente, um beijo. Curte muito esse vídeo. Dá bastante like pra poder ajudar o canal da amiga de vocês. Vai lá no canal do Austin também. Se inscrevam. Ative o sininho das notificações. Ele tem que deixar o bastante vídeo por lá. Tá bom? Beijo. E aí, girl? Caralho, ele tá com seu nome. Tá, eu vou dar uma...